Em 1995, o PCdoB elaborou e divulgou seu programa visando a definição de uma transição ao socialismo nas condições do Brasil. Para o nosso partido foi um marco da resistência, pois naquele momento as convicções de muitos estavam abaladas. Desde então procuramos nos desvincular de modelos e passamos a compreender a passagem do capitalismo ao socialismo como toda uma transição histórica, complexa e relativamente longa. Mas a verdade é que ainda muito nos falta para formular um projeto que explicite uma transição de sentido socialista, de desenvolvimento e emancipação social com características brasileiras. Por isto, valorizamos muito as experiências passadas e as que estão em curso. Também aqui nossos convidados se sintam à vontade para transmitir as suas opiniões. Decorridos aproximadamente dois anos do nosso último congresso, o presente seminário sobre o capitalismo contemporâneo e a nova luta pelo socialismo, para o PCdoB tem a pretensão de continuar enfrentando a complexidade de tais questões, debatendo estes problemas, colhendo subsídios para melhor embasar a construção das posições da estratégia e da tática partidárias. Por tudo isto, ele se vincula à preparação do próximo congresso do partido, que se realizará em 2009. Por isso, camaradas e amigos, a importância que nós damos a este seminário, com a presença, portanto, de quadros por nós selecionados, para que possamos, como eu disse, reunir subsídios, enriquecer o nosso debate, para que a nossa orientação estratégica e até mesmo a nossa prática política tenham orientação atual e consiga, com isso, a gente sistematizar uma orientação de médio e longo prazo para o nosso partido. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Camaradas, então, eu convido o camarada Sérgio Barroso, médico, doutorando em Economia Social e do Trabalho, na Unicamp e da Direção Nacional do PCdoB, para, com os nossos convidados da primeira mesa, já se deslocarem aqui para ocuparem os seus lugares e darmos início à primeira mesa. Bom dia, camaradas, convidados e amigos. Uma primeira informação sobre essa primeira mesa nossa, o camarada Renato aqui transmitiu, alguns companheiros e companheiras chegaram depois, que é que, infelizmente, nós não vamos poder contar com a presença do professor Oswaldo Martinez, economista cubano destacado, que, por razões de ordem profissional e local, tinha confirmado a participação nossa, na nossa mesa, mas, infelizmente, nós não vamos poder contar com ele. O professor Braga está se dirigindo aqui para a mesa, para completar o nosso painel. E, camaradas, o tema desse concreto, desse primeiro painel nosso, como vocês receberam nesse prospecto, é buscar fazer uma abordagem dessas transformações que aconteceram no capitalismo. O companheiro Renato aqui se referiu e levantou uma série de questões que poderiam sofrer, da parte dos conferencistas, alguma abordagem, mas, concretamente, as transformações que aconteceram no capitalismo, do pós-guerra até, digamos assim, os anos 80, aonde esse problema, essa questão crucial aqui apontada, como uma das questões da dinâmica capitalista contemporânea, do problema da finança, da alta finança, da financiarização, da mundialização financeira, tem o seu, deflagra o seu impacto. Por isso que, na segunda mesa, também há uma certa sequência, vocês perceberam, que trata de problemas econômicos, de perspectiva e problemas geopolíticos. Então, essa seria a primeira questão. A nossa atenção, então, se voltaria aqui para o pós-guerra e essas tendências que se desdobram a partir dos anos 80, tendo como centro essa dinâmica do capitalismo contemporâneo, as suas particularidades. E o nosso tempo aqui é o teto de 30 minutos para cada expositor. O professor Berlus tem insistido que, mais do que isso, é insuportável rigorosamente 30 minutos. porque nós vamos ter também uma rodada de questões, de perguntas, com, aí, infelizmente, como sempre, limitado pelo nosso espaço de tempo que nós tenhamos para o próximo intervalo. Mas nós estamos aqui para ouvir questões e sistematizar uma parte delas. O professor Berlus fez uma solicitação aqui de falar por último, porque é mais velho, está dizendo, e também porque, atento aí às questões que o Renato levantou, disse que gostaria de falar sobre as questões que o Renato também levantou no final. Então, nós vamos aqui. Os nossos convidados já foram apresentados, como pelo Renildo, é professor, doutor em economia, do Cefete da Bahia, conhecido, nosso, estudioso, camarada dedicado a isso. O professor Berlus, titular de economia, escritor, conhecido também, tem colaborado com a revista Princípios, no sentido de exatamente destacando esses temas. É uma das personalidades que tem muita audiência nesse debate no Brasil e fora do Brasil. E o professor Zé Carlos Braga, da mesma forma, tem nos ajudado, colaborado, e dirige um centro estratégico, que é o SERE de Relações Internacionais do Instituto de Economia da Unicamp. E um dos pioneiros, inclusive, nessa elaboração, desde os meados dos 80, desse problema da finança capitalista contemporânea, com tese de doutorado. Então, para nós é um privilégio, o Renato já disse aqui, eu queria repetir, para todos nós, a presença dos nossos três convidados. Então, eu vou pedir ao professor Braga, primeiro, para fazer a abertura, o primeiro autorizado do seu tempo, o segundo, o Renildo, e, por último, o professor Berluso. Podemos, então, começar. Bom dia a todos. Obrigado aos organizadores do seminário. Então, como disse o Renato na abertura, considerando o conjunto de temas que, ou melhor, o conjunto de tópicos que está proposto para essa mesa, eu selecionei algumas questões, tendo em vista uma possível divisão de trabalho que será feita aqui entre nós. E eu vou me preocupar em tentar expor alguns tópicos relativos, em particular, às questões monetárias e financeiras dessas transformações do capitalismo contemporâneo. A primeira observação que eu gostaria de fazer é de que me ocorre, tem me ocorrido cada vez mais, que, certamente, o importante pensador que foi o Karl Marx, se tivesse que reescrever as primeiras frases do capitão, ele não somente faria referência ao imenso arsenal de mercadorias de que é composto o capitalismo, mas, muito provavelmente, faria referência ao fato de que o capitalismo, ademais, é contemporaneamente composto por uma imensa massa de riqueza de papel, que é a riqueza financeira. Porque, na verdade, ao longo dos últimos, ao longo do século XX, e, em particular, ao longo das últimas décadas do século XX, desenvolveu-se, como hoje já é bastante sabido, desenvolveu-se de maneira absurda, como diria o Hilferten, desenvolveu-se essa capacidade já originariamente detectada pelo Marx na discussão do capital fictício e dessa capacidade do capitalismo de criar riqueza abstrata, desenvolveu-se essa dimensão do sistema capitalista de criar essa riqueza de papel através dessas inúmeras inovações financeiras que foram ocorrendo ao longo do século XX e que se deram em simultâneo a transformações institucionais e, ao mesmo tempo, em simultâneo a transformações da concorrência intercapitalistas e a transformações do mercado. Portanto, a primeira ideia a estabelecer no que diz respeito a isso é que não se trataram de transformações meramente decorrentes de um jogo do mercado e da concorrência intercapitalista, ainda que sim essa dimensão estivesse presente, mas são transformações que decorreram de um processo político que implicou modificação das instituições e que implicou modificação das relações entre a própria natureza do Estado e de sua interação com o mercado. Ou, falando de uma forma mais objetiva e mais simples, implicou na transformação das regras com que o Estado estabelece o funcionamento do mercado. Portanto, ficou sabido, evidentemente, praticamente não seria necessário eu enfatizar aqui o fato de que nos últimos anos foi a livre movimentação de capitais determinada a partir das desregulamentações, das privatizações e de todo o movimento que foi feito ao longo desse movimento chamado de neoliberal que permitiu essas transformações conhecidas por nós. De tal maneira que, sim, de fato, nós vivemos um momento no capitalismo contemporâneo em que essa espécie de dominância, essa espécie, não, essa efetiva dominância financeira se colocou de maneira intensa e tomou conta do sistema como um todo de uma forma que eu pretendo dentro de poucos minutos explicar de maneira mais integral. Então, de maneira que essa é uma dimensão inequivocamente nova, no sentido de que, se esse é um fenômeno tão antigo quanto a especulação com as tulipas no século XVII, entretanto, a forma abrangente com que isso hoje tomou conta do capitalismo, esse é um fenômeno novo, ou seja, a intensificação do processo de dominância financeira no capitalismo, esse é um processo efetivamente novo. Ou, para usar uma linguagem mais próxima das categorias marxistas, talvez pudéssemos formular da seguinte forma, se o capital financeiro é um fenômeno conhecido desde o final do século XIX e início do século XX, tal como foi analisado pelo Hilferd, tal como foi analisado pelo Lênin, o capitalismo financeiro, entendido como um conjunto da estrutura do sistema capitalista, talvez seja um movimento mais recente das últimas décadas e cujas hipóteses precisam ser mais claramente estabelecidas e entendidas. O outro grande autor sobre o qual chama a atenção quando nós olhamos o que vem acontecendo no capitalismo contemporâneo é o Keynes, porque qual era a utopia do Lord Keynes? A utopia do Lord Keynes era fazer a eutanásia do rentismo, era fazer a eutanásia do rentista, era tornar a fazer uma reforma no interior da sociedade burguesa que ele admirava, entretanto, ele tinha, como eu aprendi aqui com o meu mestre Beluso, ele tinha horror de essa coisa do dinheiro como uma reserva de valor, ele dizia que era uma coisa disgusting, ele tinha um horror a isso, então ele gostaria e propôs que, na verdade, o Estado coordenasse os investimentos produtivos para que houvesse uma pletora de capital produtivo e a sociedade fosse caminhando em direção a eliminação do rentismo. Ora, se o Keynes hoje aparecesse aqui e olhasse essa sociedade ele dizia bom, mas acontece que ocorreu o contrário, o rentismo hoje está institucionalizado, inclusive no interior da grande empresa produtiva. o que?